Nós sentimos, presidente Lula, um ar mais leve, um otimismo. O Brasil vive um bom momento, voltou, é a bola da vez. O presidente Lula trouxe confiança, que ele falou a campanha inteira. Estabilidade, previsibilidade, credibilidade, democracia sempre, ditadura nunca mais. E os três, de outro lado, o diálogo. O diálogo entre os poderes, o diálogo entre os níveis de governo, que traz segurança jurídica fundamental para o investimento no nosso país. Aliás, a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, traduz um desses momentos, onde a base do governo foi fundamental e o diálogo construiu as duas eleições. E elas serão importantes, porque uma das reformas que o Brasil precisa é a reforma tributária. E ambos os presidentes se comprometeram em acelerar o encaminhamento da reforma tributária, essencial, Robson Andrade, Josué Gomes, para o florescimento da indústria e para a eficiência econômica. E o que é o Brasil precisa? O Brasil precisa. E 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 o Brasil precisa.